Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova do Banco do Brasil 2021. Essa é a prova C, gabarito 3. Então fica ligado aí qual é o teu tipo de prova, se tá com a prova C, qual é o teu gabarito, o importante é você ver as soluções e conseguir desenrolar. Vamos começar aqui, ó. Vem comigo. Vamos lá? Sempre que a gente for começar, vou deixar só a tela que é mais fácil, tá? Sempre que a gente for começar, a gente vai usar o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50, gente? Método dos 50 é um método muito poderoso para interpretar as questões. Vem comigo. O rendimento de um título sofreu uma variação negativa de 3 pontos percentuais de um mês para o mês seguinte. Ou seja, se no primeiro mês o título rendeu X%, no mês seguinte o mesmo título rendeu X menos 3%. O montante MX de capital arrecadado após esses dois meses, um investimento de R$10.000,00 em função da taxa de rendimento do primeiro mês, será dado por... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? O montante MX, galera, vai ser igual a eu pegar o investimento, que é R$10.000,00, vezes o aumento que rolou. E o aumento... Ah, mas teve o negativo, não tem problema. O primeiro é X%, então vai ficar 100, né? Mais X, vezes... Né? Isso tudo em porcentagem. O segundo é X menos 3, então você vai fazer 100 menos... Menos não, perdão. Mais... X menos 3, beleza? Só que como você está trabalhando com porcentagem, aqui você vai ter que dividir por 100, né? No final você vai ter que dividir por 100 para poder trabalhar com os números, né? E aí o dividir por 100 fica lindo, porque esses dois zeros aqui, eles vão embora. Esses dois zeros vão embora aqui. E esses dois zeros aqui, deixa eu botar outra cor de verde. Esses dois zeros aqui vão embora aqui. E aí acaba que o montante acaba sendo 100 mais X. Opa, deixa eu apagar aqui. Acaba que o montante acaba sendo 100 mais X, vezes 100 menos 3,97, mais X, correto? Aí distribui aqui, usa distributiva, né? Como é que vai ficar o montante aí? X vai ficar 100 vezes 97. 97, 9.700. 100 vezes X dá 100X. 100 vezes 97 dá 97X. E X vezes X dá X ao quadrado, né? E aí é só organizar, né? Então como é que vai ficar MX, galera? Vai ficar X ao quadrado na frente. 100 mais 97, mais 197X, mais 9.700, beleza? Essa é a resposta. Qual a opção que tem isso? Letra A. Marco o vídeo da vitória na letra A. Matou, beleza? Renato, por que dividiu por 100 aqui? Porque isso daqui é percentual, né? Quando tu vai fazer a conta ali no montante, tem que dividir por 100. Pra passar pra taxa... Pro decimal, né? Tal, como queira. Matou, primeira questãozinha. Bora pra próxima. Bora lá? Ó. Sempre usando o método dos 50, que é o nosso... Que é a primeira técnica do método MPP. É onde você aprende a interpretar as questões. Então vamos lá. Uma profissional liberal comprou dois apartamentos com o objetivo de vendê-los. Na venda do primeiro deles, obteve um lucro... Ó, na venda do primeiro, ela obteve um lucro de 36% sobre o preço de compra. E na do segundo, um lucro de 12% também sobre o preço de compra. Correto? Ela recebeu, por essas duas vendas, uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra dos dois apartamentos. Nessas condições, sendo P, a quantia paga pelo primeiro apartamento. E S, a quantia paga pelo segundo. A razão P sobre S é igual a... Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos separar aqui, pra ficar legal, primeiro e segundo apartamento, tá? Vem comigo. Vamos separar aqui, pra ficar legal, o primeiro e segundo apartamento, ó. Se liga. Vou botar aqui, apartamento 1, tá? Vamos começar a nossa brincadeira aqui com o apartamento 1. O que diz o apartamento 1, galera? No apartamento 1, o preço, né? A compra, ó. Essa é a primeira coisa que você tem que saber que venda é igual a compra mais lucro, tá bom? Primeira coisa que você tem que saber que venda é compra mais lucro, pra tudo, tá? Então, a compra, né? O custo, compra, né? A compra, né? A compra aqui do apartamento 1, ele chamou de P, né? Então, a compra vai ser P, beleza? Então, a venda vai ser a compra, que é P, mais o que ele teve de lucro. O que que ele teve de lucro? 36% sobre o preço de compra. Então, é P, mais 36% de P. Galera, deixa eu voltar aqui. Eu, particularmente, esse tipo de questão, eu não gosto de trabalhar com decimal, não. Então, o que que a gente vai fazer aqui? P, na real, aqui, é 100% de P, beleza? Então, se você tem 100% de P, mais 36% de P, você passa a ter 136. Deixa eu sair. A gente vai trabalhar o tempo todo assim. Então, a venda foi 136% P, beleza? Maravilha? 136% de P. Maravilha. Agora, vem comigo aqui, vamos falar sobre o apartamento 2. Já o apartamento 2, família, o apartamento 2, o que que ele fez no apartamento 2? No apartamento 2, pessoal, o custo, ele chamou de S e falou que teve 12% de lucro, né? Então, a venda vai ser o S, mais 12% de S, né? Aí, mesma coisa, S aqui é 100% de S, mais 12% fica 112. Então, a venda é 112% de S. Show de bola? Maravilha. Fazer aqui a divisória. Chamar aqui de venda 1, né? Venda 1 e aqui venda 2, beleza? Agora, o que que ele diz? Ele diz pra gente que, ó, ela recebeu por essas duas vendas uma quantia 27% maior do que a soma da quantia paga. Então, galera, a venda 1 mais a venda 2 é 20% maior que a venda dos dois, ou seja, vai ser 127% do P mais o S. Não entendi o 127%. Cara, se é maior, você pega o 100% mais 27%. Por isso que fica 127, beleza? A venda 1 é o que? 130... Opa, calma aí. Agora é só a gente substituir, ó. A venda 1 é o que? 136P. A venda 2 é o que? 112S. E aqui fica 127P mais S. Aí a gente vai distribuir aqui, ó. Pluft. Pluft. Vai distribuir. Vai ficar 127P mais 127S, né? Porque o B ali é a multiplicação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar o que tem P de um lado e o que tem S do outro. Vou botar pra cá, ó. Vai ficar 136P menos 127P igual a 127S menos 112S, beleza? 136 menos 127 dá 9. 9P. 127 menos 112 dá 15S. Agora, repara, ele quer uma razão, ó. Ele quer P sobre S. Então, galera, o que eu vou fazer? Como é que eu faço pra chegar a P sobre S aqui, ó? P sobre S. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, o S vai ter que vir pra cá dividindo. Primeira coisa. Aí o 15 vai continuar em cima. Segunda coisa, o 9 vai ter que ir pra lá dividindo. Então, fica P sobre S igual 15 sobre 9. Olha que lindo. Devemos dividir aqui, ó, por 3. Quanto dá P sobre S? Dá 5 terços. Maravilha. 5 terços. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória. Na letra D. Zero trauma, né? Tudo lindo. Letra D, 5 terços. Mas a questão algébrica, né? A questão chatinha, né? Vamos pra próxima. Vamos lá. Eita ferro. Ó. Essa daqui existe em várias formas de fazer. Mas o sistema 3x3, eu vou fazer pela regra de Kramer. A gente até ensina isso no nosso curso de sistema, tá? A gente vai fazer por determinante. Então, vamos lá. Vem comigo. Ó. Um banco tem agências em 3 regiões do país. Em cada região, trabalha-se com a comercialização de 3 segmentos. Seguros, X, Previdência, Y e Consórcios, Z. Né? Cada equação linear compõe o sistema baixo, representa a capacidade de uma regional produzir valor agregado para o banco. Em cada segmento de atuação. Lado esquerdo das equações. Visando o alcance das metas de lucro operacional em milhares de reais. Lado direito. Então, aqui, o lado esquerdo e aqui, o lado direito. Beleza? Só pra ilustrar, né? Que eles fizeram isso. Vamos lá. De acordo com esses dados, verifica-se que a contribuição de um dado segmento que atinge exatamente a meta de sua região é de... Cara. Que atinge exatamente a meta de sua região é de... Cara. Aí, segmentos seguros. Tu vai ter que achar o valor de X, Y e Z. Não vai ter pra onde fugir. Pra isso, como é que é? A gente sempre faz assim. Eu vou achar primeiro o X. X é... Pela regra de Kramer. Kramer? Kramer? Sei lá como é que fala. Eu falo Kramer. Tá? A gente vai achar os determinantes aqui. O X, galera. Ele vai ser DX sobre D. Quem é D? D. D é o determinante formado. Calma aí. D, família. É o determinante formado pelos números que estão aqui. Pelos coeficientes que estão do lado de cá. Ou seja, D vai ser... Primeira linha... Primeira coluna. 2, 5 e 3. Tá vendo? 2, 5 e 3. Segunda. 5, 2 e 3. 3, 3, 4, 4 e 2. Beleza? Então, vamos achar esse determinante aqui. O D é isso. Quem é DX? Já vou te falar. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Repete as duas primeiras colunas. 2, 5 e 3. 5, 2 e 3. E vai multiplicando aqui. Vamos achar o D. Bora lá? Então, o D vai ser 2 vezes 2, galera. 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Beleza? 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 60. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 3, 60. Sempre que está indo, a gente mantém o sinal. Mas, quando volta, a gente troca. Então, vamos voltar. Tuf, tuf. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 50. Então, fica menos 50. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 24. Então, fica menos 24. E aqui, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 3, menos 24 também. E aí, você faz essa conta aqui. Que vai dar 30. O D vai dar 30. Somando todo mundo, né? Só fazer a conta agora. O D vai dar 30. Show de bola. Deixa eu usar aqui minha divisória. E aí, vai dar 30. Tá bom? É a 68, né? Aqui vai dar 128. Menos 50. 78. Menos ali o 48. Vai dar 30. Agora, quem é DX? Quem é DX, Renato? Que parada é essa de DX aí? Eita. Deixa eu voltar. Que parada é essa de DX, Renato? Olha pra cá. Família, DX É o determinante. O que você faz no DX? Você pega todos esses números aqui, né? Você vai substituir. Na coluna do X, você vai colocar esses valores que estão lá. Então, vai ficar na primeira coluna, que é a coluna do X. Seiscentos e noventa. Setecentos e vinte. Quinhentos e quarenta. E as outras você repete. Você repete o cinco, o dois e o três. O quatro, o quatro e o dois. Você repete. Essa questão aqui é uma questão muito trabalhosa. Na prova eu pularia ela. Porque ela dá muito trabalho. Tá? E esse daqui é o jeito que eu acho que a chance de tu errar é muito menor. Tem outras maneiras? Tem. Mas assim, cara, eu acho que no determinante é só no reconto. Setecentos e vinte. Quinhentos e quarenta. Repete as duas primeiras. Cinco, dois e três. Beleza? Aí vamos lá. Como é que vai ficar o DX? O DX vai ser igual a seiscentos e noventa vezes dois, vezes quatro. Dois setecentos e sessenta. Mais. Cinco vezes quatro, vinte. Vezes quinhentos e quarenta. Isso daí dá dez oitocentos. Mais. Vamos lá. Quatro vezes setecentos e vinte, vezes três. Isso daí dá oito seiscentos e quarenta. Agora a gente vai voltar aqui, né? Pluf, pluf. Vai fazer essa conta. Cinco vezes setecentos e vinte, vezes dois. Isso daí vai dar menos sete duzentos. Por que menos sete duzentos, Renato? Porque tá voltando. Então tem que ficar negativo. Agora vamos fazer seiscentos e noventa vezes quatro, vezes três. Quanto é que dá seiscentos e noventa vezes quatro, vezes três? Dá oito duzentos e oitenta. Então vai ficar menos oito duzentos e oitenta. Correto? Menos oito duzentos e oitenta. E agora, quatro vezes dois, vezes quinze e quarenta. Isso daí vai dar menos quatro, trezentos e vinte. Beleza? Então o dx vai ser essa conta toda aqui, que dá dois e quatrocentos. Você fazendo. Então o dx é dois e quatrocentos. Beleza? Fazendo essa continha, dx é dois e quatrocentos. Logo, pra achar o valor do x, galera. Você quer achar o valor do x que tá ali. O valor do x vai ser o dx, que é dois e quatrocentos. Divididos por trinta. Corto zero. Duzentos e quarenta por três. Isso daí vai dar oitenta. Beleza? Então o valor do x é oitenta. Maravilha? Oitenta aí. Aí agora, o que a gente vai fazer? O x, galera, é referente a seguros. Como eu já achei o x, eu vou olhar as opções que falam sobre seguros. A letra A fala sobre seguro. E a letra B também. Então eu vou olhar elas duas. Beleza? Vou olhar elas duas que falam sobre seguro. Vamos lá. A letra A diz o quê? Noventa mil no segmento seguros na região norte. Vem comigo. Na região norte, pessoal. Deixa eu colocar isso aqui. Na região norte, o seguro representa três x. Pra bater a meta de quinhentos e quarenta, o seguro tem que ser três x. Então isso vai ser três vezes oitenta, que dá duzentos e quarenta. No caso é mil, né? Aí ele falou que pra bater a meta ali, galera, com noventa mil no seguro, ele chega na meta da região norte. Não, só que tem que ser duzentos e quarenta mil. Então a letra A tá fora. Vamos ver a letra B? O que é que diz a letra B, galera? A letra B diz, ó, cento e sessenta mil no segmento seguros na região sul. Então na região sul, seguros pra bater a meta é dois x. Então vai ser duas vezes oitenta, que dá cento e sessenta. Cento e sessenta mil. Certíssimo, né? Então qual é o gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. Choribola. Ah, mas Renato, ali foi. Se não fosse o seguro, tu ia fazer a mesma coisa. Tu ia achar DY. O que é DY? Tira essa coluna aqui, substitui por essa. Faz o determinante, acho o Y. DY sobre D. Se fosse Z, a mesma coisa. E assim tu ia matar. Assim tu já matou. Beleza? Choribola. Então vamos lá ver essa questão aqui usando o método 250. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa brincadeira aqui? Se liga, se liga, se liga. Fazer essa brincadeira aqui. A gente vai sublinhar no amor. Um estudante precisa fazer um trabalho escolar em seu aparelho de telefone celular. Para isso, usará dois aplicativos A e B, um de cada vez. Ele sabe que a bateria do seu aparelho, estando com carga total, carga total, né? Carga total é suficiente para até 4 horas de uso do aplicativo A. Sabe também que com carga total, a bateria é suficiente para até 1 hora e 20 minutos, né? De uso do aplicativo B. Após certificar de que a bateria do seu aparelho estava com carga total, deu início ao trabalho com o uso do aplicativo A. Depois de algum tempo, ele interrompeu o uso desse aplicativo e imediatamente iniciou o uso do aplicativo B. Até a bateria descarregar completamente, 3 horas depois do início do trabalho. Por quanto tempo o estudante usou o aplicativo A? Aí você, nesse momento, vai falar, meu Deus, como é que eu vou fazer? E é uma questão que te induz ao erro, mas não tem, né? Pegar, diminuir o tempo do B para achar o do A. Mas vamos lá, como é que a gente vai fazer isso aí? Primeira coisa, galera, o que eu vou fazer aqui é, o A pode durar quantas horas? Deixa eu separar aqui. O A, ele pode durar quantas horas aqui nessa bagaça? O A, ele tem, o A, o aplicativo A, são 4 horas total, né? Que são 240 minutos. Vou separar isso, tá? Passa tudo para minutos, vai ter que passar. Já o B, dura no total, 1 hora e 20 minutos, que dão 80 minutos, beleza? Primeira coisa, vou separar aqui, tá? 1 hora 60, mais 20, 80. Agora, o tempo do A, na nossa brincadeira, ela começou, o que ela fez? Ela começou trabalhando com A, depois foi para o B. Então, eu vou chamar assim, deixa eu fazer a divisória aqui, para ficar legal. Vou chamar assim, o tempo do A, pessoal, o tempo do A, eu vou chamar de A, beleza? E o tempo do B, eu vou chamar de B, para não ter problema. Só que, essas 3 horas, 3 horas são 180 minutos, né? Então, eu vou botar assim, ó, A mais B, igual a 180, beleza? A mais B igual a 180, por quê? O tempo que o A trabalhou, mais o tempo que o B trabalhou, deu 180. Agora, eles dois, eu trabalhei uma parte com A, outra parte com B, e aí a carga acabou. Ou seja, chegou a 100%, a carga total, correto ou não? Então, como é que eu faço para achar a fração que o A, a fração, a porcentagem, né? A fração, a porcentagem que o A teve nisso? Eu tenho que pegar o A, o tempo do A, e dividir por 240. O tempo do A, dividir por 240. Tudo bem? O tempo do A, dividir por 240. Por quê? Porque eu pego quanto tempo ficou ali o A, né? Dessas 3 horas, divido por 240, vai dar o percentual dele, tá? A mesma coisa com B, eu tenho que pegar o tempo do B, dividir por 80, porque 240 é o tempo total de bateria que eles ficam sozinhos, né? E isso vai dar 100%, né? Para chegar lá. Deixa eu mudar aqui. Vai dar 100%. Por quê? A bateria chegou a 100%, acabou, né? Usou tudo. Só que aqui eu tenho que trabalhar com 1, porque 100% é 1, tá? 100% é a mesma coisa de 1, 100 sobre 100. E aí, eu vou ficar com A mais B, igual a 180, A sobre 240, mais B sobre 80, isso daí vai dar 1, beleza? Agora, o que você tem que fazer? Vamos trabalhar com esse carinha de baixo, que eu tenho um sistema, né? Esse carinha de baixo, galera, você pode tirar aqui, ó, você gosta de chamar de MMC, né? Mas, assim, quando os dois são múltiplos, o resultado é maior. Então, eu jogo lá, e lembra, porque eu estou tirando de todos os lados, porque aí acaba, né? 240 dividido por 240 dá 1. 240 por 80 dá 3, 240 por 1 dá 240. Show? E aí vai ficar como a brincadeira? Olha só como vai ficar bem legal a brincadeira. Vai ficar A mais B, igual a 180, correto? 1 vezes A dá A, 3 vezes B dá 3B, igual 240 vezes 1, 240. Olha que bacana. Cheguei a um sisteminha que estava feio, cheguei a um sisteminha bonito, né? Sisteminha que estava feio, cheguei a um sisteminha bonito aqui para resolver. E como eu quero encontrar o tempo do aplicativo A, o que eu vou fazer aqui? Quem é na família MPP já está ligado. Eu quero encontrar o tempo do aplicativo A, eu vou fazer o quê? Jogar aqui o método da Mulher Maravilha. Olha que legal. Vamos jogar aqui o método da Mulher Maravilha. Tem que A mais B é 180, e A mais 3B é 240. Vamos jogar o método da Mulher Maravilha? Como é que é o método da Mulher Maravilha? Separa aqui. Lembrando, quem você quer encontrar tem que estar na frente. Eu quero encontrar o A, ele já está na frente, então é só partir para o abraço. E aí o método da Mulher Maravilha é plum, 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 plum. Nessa ordem, né? Então, é só 1 vezes 3, começa daqui. Só um número. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 180, 540. Acabou. Agora começa daqui. 240 vezes 1, 240. 1 vezes 1, dá 1, né? Show de bola? Então, A vai ser menos 300 sobre menos 2. Menos com menos dá mais. A vão dar 150 minutos. Correto? 150 minutos. Acabou. 150 minutos, galera, na real são o quê? 2 horas e 30, né? Opa, calma aí. 150 minutos, na real, são o quê? 2 horas e 30 minutos. Como é que eu sei disso? Ué, olha para a resposta. 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Cara, então tem 2 horas. 2 vezes 60, dá 120. Já tem 2 horas. Para 150, só diminuir. 120, 150 menos 120, 30 minutos. 2 horas e 30. Marco o V da vitória na letra A. Sério trauma? Tudo lindo. Mas estamos aí usando a mulher maravilha. Uma ser tão bom, né? Para você ganhar tempo. Show de bola. Mas o grande problema dessa questão foi isso aqui. Achar essa situação aqui. Esse foi o grande problema. Show? Bora para a próxima. Vamos lá. O que diz isso aí? De quantas formas diferentes, em relação à ordem entre as pessoas, dois homens e quatro mulheres poderão ser dispostos em filha indiana, de modo que entre os dois homens haja pelo menos uma mulher. Aí você, meu Deus, pelo menos uma mulher. Galera, toda vez que falar pelo menos um, a gente vai fazer desse jeito, pelo menos um. Ele quer pelo menos um, deixe isso anotado, tá? Pelo menos um é igual ao total de casos menos o que eu não quero, tá? Eu não quero, beleza? Total de casos menos o que eu não quero. Como assim? Tem que ter pelo menos uma mulher entre dois homens, né? Pelo menos uma mulher entre dois homens. Então a minha resposta vai ser o total de casos menos não ter mulher entre dois homens. Ou seja, os homens estarem juntos, tá? Homens juntos. Só fazer isso. Correto? Por quê? Para não ter mulher entre dois homens, os homens obrigatoriamente vão ter que estar o quê? Juntos. Então vamos lá. Vamos achar aqui o total de casos. Total de casos. Deixa eu sair daqui para ter espaço. Total de casos, galera. São seis pessoas, né? Botar em filha indiana, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É seis fatorial, né? Vamos ficar brincando ali. Seis fatorial. Que dá 720. Então o total de casos, 720. Beleza? Agora, homens juntos, né? Homens juntos. Como é que eu faço os homens juntos, galera? Ó. São dois homens. Então eles, quando falam juntos, eles formam um só. Tá bom? Falou juntos, as pessoas, eles vão formar um só. Vai formar o bloco, né? Então eu vou montar aqui o bloco. Vou botar aqui H1. H2. E aí sobram as quatro mulheres. Uma, duas, três, quatro. E aí, quando fala juntos, tem permutação dos espaços, que são um, dois, três, quatro, cinco. Cinco fatorial, vezes, ele não definiu a ordem, permutação de quem está junto. Dois fatorial, tá? Cinco fatorial é 120. Dois fatorial é 2. Isso daí dá 240, né? Por quê? Quem é cinco fatorial? Cinco, quatro, três, dois, um. Seis fatorial, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Então dá 240, beleza? Agora a minha resposta, né? A nossa querida e saudosa resposta vai ser o quê? 720 menos 240, que dá 480. Morreu. Qual é o meu gabarito aí correto? Letra A. Marco o V da vitória. Beleza? Marco o V da vitória. Letra A. Beleza? Então, ó, pelo menos um é o total menos o que eu não quero, tá? Ó, pelo menos uma mulher. Eu não quero mulher, correto? Se eu não quero mulher, os homens vão ter. Não pode ter mulher em 13. Então os homens vão estar juntos. Total menos homens juntos. Matei a questão e fui feliz. Galera, você viu? Essa prova aí pesada. Essa prova C, eu achei até a mais pesada de todas. Não que as outras estivessem fáceis. Mas essa eu achei a mais pesada, tá? E você já viu que não tem jeito. Vai ter que passar. Pra passar no concurso, tem que saber matemática. Não adianta. Se você quer conquistar a sua estabilidade financeira, dar vida melhor pra tua família, tu tem que saber matemática. Não tô falando de ser um gênio. É saber interpretar e resolver as questões. E, cara, eu tenho um convite pra você. Olha aí, ó. Semana da Matemática. Tá rolando a Semana da Matemática. Ela vai do dia 27 de setembro até o dia 4 de outubro de 2021. Se tá vendo esse vídeo depois, fica acompanhando. Se tem outra Semana da Matemática. E a Semana da Matemática, ela é a semana inaugural e gratuita do nosso curso TRIA de MPP, que é a elite do grupo dos 5%. Por quê? Na TRIA de MPP, no nosso curso TRIA de MPP, você aprende matemática, raciocínio, matemática, financeira e estatística, tudo num curso só. Com um investimento. Além disso, tem grupo no WhatsApp comigo com o Marcão, pode traçar a tua trilha, tua rota de estudo, de acordo com o teu edital, tu manda suporte ao aluno. Mais de... Nesse vídeo, nós resolvemos mais de 3 mil questões em vídeo com vocês. Então, é muito conteúdo. Então, faz uma coisa. Participa da Semana da Matemática. A descrição... Tá aqui na descrição o link. O Júnior vai botar aí no bate-papo, tá? O link. Participa da Semana da Matemática no final dela. Vem com a gente, que a gente vai te acompanhar e você vai conseguir melhorar absurdamente em matemática. Show de bola? Tamo junto. Então, já dá o teu like aí no vídeo. Gostou dessa correção? Dá o teu like. Inscreva-se no canal. Aperta o sininho para ativar a notificação e receber mais conteúdos como esse. E deixa aqui no comentário, como eu te ajudei com a correção dessa prova. Tamo junto. Pra cima deles. Até a próxima. Valeu.